Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapo e vamos abordar hoje sobre como a gente pode criar um usuário ou deletar ou alterar a senha dele pela interface KDE. Sabemos que existem várias videoaulas que a gente foi criando, que a gente instalou a interface KDE, que é essa que eu estou utilizando, configuramos a aparência dela no estilo Unity e depois disso a gente precisou instalar um ou outro pacote, por exemplo, esse aqui de impressora que faz parte do pacote oficial do KDE, que ele gerencia impressoras, isso foi abordado na videoaula anterior ela está aqui configurada certinha. Então a gente não encontra aqui, por exemplo, configurações de usuário em termos de você criar um usuário no computador, alterar a senha ou até mesmo deletar. E isso é difícil de fazer na interface KDE? Não é. Pelas videoaulas que a gente gravou, a gente foi aprendendo em etapas como utilizar ele e basicamente quase todas as configurações aqui que a gente tem essas opções já veio por padrão quando a gente instalou a primeira vez. O pacote de impressora, ele não veio, a gente instalou o pacote de impressora, que é o gerenciador de impressora do KDE oficial porque a gente não instalou a interface KDE completa, aquela que instala tudo porque dessa forma permite que a gente aprenda em etapas e conheça cada uma das configurações e veja qual o pacote referente a ele, qual o instalador. Então esse pacote que vai permitir gerenciar o usuário, você vai encontrar na central de programas do Ubuntu. Aqui à direita, você pode escrever aqui, KDE Admin. Então ele vai instalar, o meu já está instalado aqui, você pode clicar em mais informações. ele é um pacote oficial, que você pode conferir aqui, do KDE.org o tamanho total dele é muito pequeno, quando eu instalei ele vai instalar rapidinho, é um pacote bem leve então KDE Admin o que? Admin de que? De administrar então quando você instalar ele, ele instala o pacote que se chama K-User esse pacote K-User, que está aqui, que eu estou mostrando ele é de gestão de utilizadores, de usuários que ele fica aqui, aplicações, ferramentas, K-User e tem aqui a interface dele, mostrando, belezinha pode mudar com o tempo, dependendo do tempo que você viu essa videoaula pode ser que essa interface melhore um pouco fique mais bonita, mais fácil, seja o que for mas ela aqui é bem leve também, e ela faz parte do pacote KDE Admin então Admin de administrar, você instalou esse pacote KDE Admin vai instalar o K-User, pronto você já pode gerenciar os seus usuários é difícil de fazer? Não é você instalou, como eu disse, KDE Admin se você quiser instalar só o K-User, você pode ele está aqui instalado, está vendo? Foi instalado hoje está aqui certinho, você clica aqui, botão aqui em Instalar, no meu caso está Remover porque eu já instalei você clicou nele e pronto, autenticou com a sua senha ele está instalado, você pode fechar aí eu posso acessar o meu menu Iniciar Aplicativos Nesse sistema e está aqui, K-User Gerenciador de Usuários do KDE ou se você não quiser fazer toda essa etapa, você pode diretamente no menu Iniciar escrever aqui, K ele já aparece aqui, o Gerenciador de Usuários beleza, está vendo? se você quiser adicionar os favoritos, o que acontece? toda vez que você abrir o menu Iniciar, ele já vai estar aqui então ele facilita o acesso você clica nele primeira vez que você entra, como ele precisa de privilégios do seu usuário então você vai precisar autenticar com a sua senha por quê? porque esse Gerenciador de Usuários, ele pode excluir um usuário do seu computador ele pode alterar a senha então são coisas bem delicadas, né? então não é qualquer um que pode acessar aqui então somente o administrador, que no caso é você provavelmente, você autentica com a senha e aperta OK beleza, ele já abriu aqui, ó tá vendo? e pode parecer que ele é difícil de mexer não é porque ele te dá muitas opções que ele é difícil se você descer aqui pra baixo você pode descer e procurar eu já encontrei aqui os meus usuários Rafael Guarapa tem outro Rafael Guarapa e Guarapa New são usuários que eu tenho isso aqui são alguns que vem por padrão isso no próprio Unit isso aqui é por padrão do Ubuntu tem esses utilizadores aqui mas os usuários que você tem criado mesmo são esses, ó, tá vendo? se tem outros aqui, opções tem grupos de usuários que isso pode ser abordado em outra videoaula mas basicamente esses grupos você pode criar grupos que, por exemplo isso é pra sistema que você tem muitos usuários e você quer permitir, ah, esse usuário pode fazer tal coisa esse daqui só pode acessar coisas de internet esse daqui pode fazer até tal ponto então isso aqui seria mais avançado mas basicamente vamos aprender aqui em poucos passos como que você cria um usuário, por exemplo botãozinho aqui, ó adicionar ele vai perguntar o que? por favor, indique o nome do utilizador você coloca aqui, é Guarapa Test01, por exemplo eu posso colocar aqui, ó eu aperto OK ele vai aparecer aqui, ó tá vendo? Guarapa Test01 ele vai ter algumas informações que são automáticas o ID do utilizador se você quiser colocar um nome completo você pode algumas coisas que você não precisa alterar ele vai criar a pasta pessoal copiar o esqueleto dele, né então isso aqui são as opções básicas aqui tá marcado que a conta tá desativada ó, tá vendo? você pode desmarcar aqui é... temos aqui algumas configurações de senha ó, tá vendo? pra inspirar senha expirar, né pra... pra ficar... pra ter um sistema que permita aí que você de tempos em tempos altera a senha você não precisa mexer nisso aqui de grupos, ó tá vendo? tem vários grupos aqui e você pode alterar a senha aqui ó, colocar uma senha eu vou colocar aqui uma senha bem facinho vamos ver tô colocando aqui ok, ó coloquei uma senha pra ele tá vendo? ele tava desativado aqui não tá mais ok ó aí aqui embaixo foi adicionada tá vendo? observe que os usuários do computador que a gente tem aqui, ó a cor que tá cinza ó e tem outros aqui, ó que não tá cinza, ó tá vendo? então os usuários quando você encerrar a sessão eu vou encontrar esses três usuários e mais esse sempre que você quiser editar um usuário você só clica nele, ó se você clicar aqui, por exemplo ó você vai por... permite o que? que você altere a senha desse usuário ó, tá vendo? você pode alterar é... você pode desativar essa conta como pode aqui aqui em grupos, ó vamos ver o que tem aqui, ó ele tem essa opção aqui, ó é... sem password isso aqui é para não ter senha ao efetuar login ó, tá vendo? e aqui, ó Guarapa New beleza então ele tá configurado dessa forma sempre que você quiser editar um usuário você clica nele ele vai abrir as opções por exemplo esse Guarapa Teste que eu acabei de criar, ó ele tá aqui, ó ele não tá marcado como conta desativada ou seja, ele tá uma conta ativada é... grupos então tem aquela opçãozinha que a gente viu deixa eu descer aqui, ó ele faz parte dele mesmo aqui beleza, beleza aqui, ó para não ter... é... password, né para não ter a senha é o efetuar login então se você quiser que ele não tem que digitar senha você marca essa opção ele vai fazer parte desse grupo esse root aqui, né é o de maior privilégio no caso, é... é... como você cria também no Unity você cria o usuário normalmente ele vem usuário limitado mas se você quiser que ele seja tem privilégios administrativos você vai editar ele e aqui grupos você pode colocar aqui, ó por exemplo vamos ver o meu usuário administrativo que é esse daqui, ó ó grupos tá vendo? ele tá o que? com grupo ADM de administrador então basicamente é isso se você saber que se você marcar ADM em grupos ele é administrador e não tiver marcado ADM quer dizer que ele não tem esses privilégios você vai saber a diferença de criar um usuário é... usuário simples, né que não tem privilégio de instalar programas por exemplo e um usuário com mais privilégios o legal do... do gestão de utilizadores do KDE é que ele é muito completo então no Unity ele é um pouco mais limitado, né tem umas opções em básica esse daqui você consegue fazer aquelas mesmas opções básicas e você também tem opções avançadas é... nele mesmo então se eu clicar aqui, ó e... e marcar aqui ADM eu marco aqui, ó tá vendo? aperto OK eu quero dizer que esse usuário vai ser um administrador se não tiver marcado ele não tem esse privilégio desse grupo basicamente os grupos servem pra isso que cada grupo ali já tem uma configuração padrão que vem eu não mexo em nada então o grupo ADM já é um padrão do Ubuntu que fala o quê? é administrador sem marcar o ADM não é administrador então assim você consegue e se você quiser apagar o usuário você tem essa opção aqui, ó apagar você vai fazer o quê? vai clicar nele e vai clicar apagar, ó tá vendo? basicamente é isso não tem muito mistério aqui e claro tem configurações mais avançadas usuários avançados vão entender um pouco sobre esses grupos se eles quiserem mudar alguma coisa normalmente não tem necessidade, né? mas para computadores empresas normalmente, né? às vezes precisa fazer grupos mais específicos que pode acessar ou não mas na sua casa você usa sua família você cria aquele usuário administrador e usuário limitado para alguém que for usar de fora que não cause nenhum problema em configuração no computador ou no seu usuário pessoal basicamente é isso espero ter sanado as dúvidas referentes à gestão de utilizadores do KDE a gestão de usuários qualquer dúvida crítica ou sugestão você pode deixar o seu comentário e ajude a compartilhar o vídeo e que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento